Fazia um dia bonito Quando ela chegou Trazia no rosto as marcas Que o sol queimou Disse que estava cansada Sem lugar para ficar Tive pena do teu pranto E disse pode entrar Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado de aventura Onde ela passou Eu sem nenhum preconceito Com amor Eu lhe aceitei Um mês e pouco mais tarde Com ela me casei Mais um dia sem motivo Ela me falou Vou embora desta casa E do teu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei Por teu pão e tua casa Foi que eu fiquei Era uma tarde Tão triste Quando ela partiu Na curva daquela estrada Ela então sumiu Era como folha seca E vai onde o vento quer Me enganei Me enganei Me enganei Quando dizia Em uma mulher Fazia um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Fazia um dia bonito Fazia um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu É, Dudu, quem não tem amor em casa Vai ajeitar na rua Quem não tem cachorro Caça com gata Com gata Eu prefiro Tem razão O que eu não tenho em casa Ah, eu encontro em outros braços Até pareço um menino Quando a outra me dá um abraço Quem não tem amor em casa Vai se ajeitar na rua Vai se ajeitar na rua Se você não tem pra dar Sei que a culpa não é sua Mas por favor me entenda Não estou te traindo Eu só quero carinho E você não tem pra dar Fui buscar o que eu não tinha E você não tem pra dar Foi buscar o que eu não tinha Foi buscar o que eu não tinha Em outros braços Foi embora Um abraço Um abraço Tem alguém a me esperar Mas por favor me entenda Não estou te traindo Eu só quero carinho E você não tem pra dar Fui buscar o que eu não tinha Em outros braços Foi indo embora Um abraço Um abraço Tem alguém a me esperar A me esperar A me esperar Um abraço Um abraço Um abraço A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Como eu estou sozinho, sozinho Chega de tantas mentiras, chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho, o sonho acabou Chega de tantas mentiras, chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho, o sonho acabou Todo aquele sonho que sonhei Um mundo de amor tão bonito Ah, eu não pensei Que tudo fosse acabar assim Só agora acredito Eu me machuquei Acreditei no seu amor E acabei como eu estou Sozinho Sozinho Chega de tantas mentiras, chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho, o sonho acabou Chega de tantas mentiras, chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho, o sonho acabou Chega de tantas mentiras, chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho, o sonho acabou Chega de tantas mentiras, chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho, o sonho acabou E que me adianta viver na cidade Se a felicidade não me acompanhar Adeus paulistinha do meu coração Lá pro meu sertão, eu quero voltar Ver a madrugada, quando a passarada Fazendo alvorada, começa a cantar Com satisfação, arreio e burrão Cortando estradão, saio a galopar E vou escutando o gato berrando Sabia cantando no Jequitibá Por nossa senhora, meu sertão querido Vivo arrependido por ter me deixado Essa nova vida aqui na cidade De tanta saudade eu tenho chorado Aqui tem alguém, diz que me quer bem Mas não me convém Eu tenho pensado, eu digo com pena Mas esta morena não sabe o sistema Que eu fui criado Tô aqui cantando, de longe escutando Alguém está chorando Com o rádio ligado Que saudade imensa do campo e do mato Do manso regato que torna as campinas Aos domingos e a passear de canoa Nas lindas nagoas de águas cristalinas E doce lembrança daquelas festanças Onde tinha danças e lindas meninas Eu vivo hoje em dia sem ter alegria O mundo judia, mas também ensina Estou contrariado, mas tão derrotado Eu sou bem guiado pelas mãos divinas Pra minha mãezinha já telegrafei E já me cansei De tanto sofrer Nesta madrugada estarei de partida Pra terra querida que me viu nascer Já ouço sonhando O galo cantando O enhambupiando no escurecer A lua prateada Clarando a estrada A relva molhada Vejo anoitecer Eu preciso ir Pra ver tudo ali Foi lá que nasci Lá quero morrer O galo cantar Oi, não estou te ligando pra me despedir de você Suas forças eu deixei na sala, perto da TV Pode entrar que a porta está aberta, deixei encostada O trabalho que você vai ter é subir as escadas Não esqueça, depois que sair pode bater a porta Troquei todas as trancas da casa, não quero que volte Vai embora, procure seu rumo, encontre sua sorte E não deixe mais ligar pra mim que eu não vou atender Pois o tempo que tanto queria, estou dando a você Vai viver a sua vida, não sou mais seu ponto de partida Me esqueça, por favor, me tirar do peito da sua memória Pegue nossas fotos, as que jogue fora Delente os arquivos do computador Se não adiantar Vai naquele barzinho do seu mané Enche a cara até não aguentar de pé Não há melhor remédio pro mal de amor Oi, então estou te ligando pra me despedir de você Suas coisas eu deixei na sala, perto da TV Pode entrar que a porta está aberta, deixei encostada O trabalho que você vai ter é subir as escadas Não esqueça, depois que sair pode bater a porta Troquei todas as trancas da casa, não quero que volte Vai embora, procure seu rumo, encontre sua sorte E não tente mais ligar pra mim, que eu não vou atender Pois o tempo que tanto queria, estou dando a você Vai viver a sua vida, não sou mais seu ponto de partida Me esqueça, por favor Me tira do peito da sua memória Pegue nossas fotos, as que jogue fora Delete os arquivos do computador Se não adiantar Vai naquele barzinho do seu mané Enche a cara até não aguentar de pé Não há melhor remédio pro mal de amor Me esqueça, por favor Me tira do peito da sua memória Pegue nossas fotos, as que jogue fora Delete os arquivos do computador Se não adiantar Vai naquele barzinho do seu mané Enche a cara até não aguentar de pé Não há melhor remédio pro mal de amor Não há melhor remédio pro mal de amor Não há melhor remédio pro mal de amor Ah, como eu queria que voltasse o tempo Pra viver contigo aqueles momentos Lembra aquela noite no final da rua Sobre o clarão da lua A gente se olhou E nasceu ali o fogo do desejo Enrolou o clima o primeiro beijo Aquela magia nos apaixonou E a gente se entregou E tudo começou A nossa história de amor Foi amor, amor, amor Foi paixão no coração Foi mais que sentimento Eu sei que foi amor Foi amor, amor, amor Foi paixão no coração Foi mais que sentimento Eu sei que foi amor Eu sei que foi amor Eu sei que foi amor Foi amor, amor, amor Foi paixão no coração Foi mais que sentimento Eu sei que foi amor 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 É um risco É um risco, amor É um risco Mas não dá pra suportar Essa dor É essa vontade De te ver E... Nesta hora Nesta hora Fala alto o coração E no risco De assumir essa paixão Deixo claro Que vou preferir você Quando o telefone toca E você correndo atende Com amor se surpreende Reconhece que sou eu Mas se tem alguém por perto Dá um toque Eu fico esperto Falo tudo e digo adeus Em horário combinado Pra que nada dê errado Você sabe como é Mas se acaso ele estando Você diga foi fogão Aqui não mora esta mulher Mas... Coração está querendo te encontrar É um risco Mas não dá pra suportar Essa dor É essa vontade De te ver E... Nesta hora Fala alto o coração E no risco De assumir essa paixão Deixo claro Que vou preferir você É... Sim, a única palavra que eu preciso ouvir Eu sei que ainda posso te fazer feliz Aceita novamente e está a dizer que sim Sim, se você quer saber se vale a pena sim Passar mais uma chance e vai confiar em mim Não faz sentido a vida se você é aqui É só dizer sim Você tá fazendo falta Tá fazendo falta Você tá fazendo falta Não era pra terminar assim Você tá fazendo falta Muita falta Se eu pudesse eu voltaria o tempo Se eu pudesse eu voltaria o tempo E trazia Só preciso de um lar De um amor, coisa assim Porque assim eu vou saber O que tô fazendo aqui Imprevistos acontecem Meu coração não te esquece Faço o seu lembrar de mim Só preciso de um amor, de um amor, coisa assim Só preciso de um lar, de um amor, coisa assim Porque assim eu vou saber O que tá fazendo aqui Imprevistos acontecem Imprevistos acontecem Meu coração não te esquece Faço o seu lembrar de mim Tô com saudade de você Aqui comigo Viver distante de você É um castigo A minha vida sem você Não me estranha O coração de todo mundo vai Salve e apanha O coração de todo mundo vai Depois não reclama se eu sair com outra Por aí Depois não reclama se me procurar E não me achar aqui Depois não reclama se estiver vazia Nossa cama Você nunca só ouve dar valor A quem te ama Quantas vezes que eu quis Um carinho e te perdi Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor Quantas vezes te beijei E você só me negou Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor Espera Não é o que você tá pensando Embalou Embalou Sabe aquele sentimento Embalou Confundir amizade com amor Mas se manda pra você Porque ele for Embalou Embalou Aquele sentimento Embalou Te prometo Algo muito duradou Fidelidade é o meu amor Obrigado 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 Acabou a noite É mais um dia Eu aqui nessa agonia Esperando Esperando você voltar Pra mim De novo Sei que fui eu que te mandei embora Mas foi tudo da boca pra fora Estou pedindo pra você voltar De novo De novo Eu aqui sozinho Infragilizado Completamente louco Desbairado Pedindo pra você voltar Me sinto um personagem Num reprise A mesma história Outra vez Pisei na bola E outra vez Te pedindo pra me perdoar Você tem razão Eu sou reincidente Não posso negar Meu lado inconsequente Só me faz errar Às vezes eu troco Os pés pelas mãos Mas meu coração Me diz que não aceita Te perder Me diz que não consegue Te esquecer E não vive sem você Você tem razão Eu sou reincidente Eu sou reincidente Não posso negar Meu lado inconsequente Só me faz errar Às vezes eu troco Os pés pelas mãos Mas meu coração Me diz que não aceita Te perder Me diz que não consegue Te esquecer E não vive sem você Sei que fui eu Que te mandei embora Mas foi tudo Da boca pra fora Estou pedindo pra você Voltar De novo De novo eu aqui Sozinho e fragilizado Completamente louco Desbairado Pedindo pra você Voltar Me sinto um personagem No reprise A mesma história Outra vez Pisei na bola E outra vez Te pedindo Pra me perdoar Você tem razão Eu sou reincidente Não posso negar Meu lado inconsequente Só me faz errar Às vezes eu troco Os pés pelas mãos Mas meu coração Me diz que não aceita Te perder Me diz que não consegue Te esquecer Me diz que não consegue E não vive sem você Você tem razão Eu sou reincidente Não posso negar Meu lado inconsequente Só me faz errar Às vezes eu troco Os pés pelas mãos Mas meu coração Me diz que não aceita Te perder Me diz que não consegue Me diz que não consegue Te esquecer Me diz que não consegue E não vive sem você Você tem razão Eu sou reincidente Não posso negar Meu lado inconsequente Só me faz errar Às vezes eu troco Os pés pelas mãos Mas meu coração Me diz que não aceita Te perder Me diz que não consegue Te esquecer E não vive sem você Você tem razão Quem poderia imaginar As voltas que o mundo daria Olha quem tá vindo me procurar Que ironia Só depois que me perdeu Descobriu que sou tudo Que queria Eu era todo o seu Mas você não vinha Um passarinho Veio me contar Estava em seus planos Me reconquistar Quando me falaram De você Sabe o que foi Que eu disse O gelo que ela me deu Tô tomando Com whisky Pra quem sabe Ler um pingo É letra Sei que está sofrendo Quero ver Confessar Olhando em meus olhos Que saiu perdendo Que saiu perdendo Quem poderia imaginar As voltas que o mundo daria Olha quem tá vindo me procurar Que ironia Só depois que me perdeu Descobriu que sou tudo Que queria Eu era todo o seu Mas você não vinha Um passarinho Veio me contar Que estava em seus planos Me reconquistar Quando me falaram De você Sabe o que foi Que eu disse O gelo que ela me deu Tô tomando Com whisky Pra quem sabe Ler um pingo É letra Sei que está sofrendo Quero ver Confessar Olhando em meus olhos Que saiu perdendo Que saiu perdendo Quando me falaram Meus dias sem te ver São difíceis de viver São difíceis de viver Feito um louco Na cidade Com saudade de você Durmo em qualquer lugar Olhos vermelhos De chorar É uma pena Que você Não consegue entender Meu jeito louco De te amar E se eu pareço Um vagabundo É que o amor maior do mundo Fora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E o amor dela sou eu E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Fora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E o amor dela sou eu Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, segura aí que nós segura de cara Meus dias sem te ver, dá vontade de morrer Eu tô enlouquecendo, tô bebendo pra esquecer Durmo em qualquer lugar, olhos vermelhos de chorar É uma pena que você não consegue entender meu jeito louco de te amar E se eu pareço um vagabundo é que o amor maior do mundo mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela é que aprendi que a vida é ela e que o amor dela sou eu E se eu pareço um vagabundo é que o amor maior do mundo mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela é que aprendi que a vida é ela e que o amor dela sou eu E se eu pareço um vagabundo é que o amor maior do mundo mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela é que aprendi que a vida é ela e que o amor dela sou eu E se eu pareço um vagabundo é que o amor maior do mundo mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela é que aprendi que a vida é ela e que o amor dela sou eu E se eu sofro assim por ela é que aprendi que o amor dela sou eu E se eu sofro assim por ela é que a vida é ela e que a vida é ela e que o amor E aí é E aí Basta você falar meu nome uma vez Que já ligou pra contar o que já sei Basta você chorar por me amar Que eu começo a contar até três Nada mudou de melhor a pior Você teve sua vez Fico aqui a pensar se vale a pena Você me buscar, você me buscar Se o conselho fosse bom a gente venderia Mesmo que te queira o meu corpo negaria Mas o coração quebrado não dá mais pra consertar Você teve tudo que um homem pode dar Teve o meu colo até meus sonhos pra sonhar Mas no meio dos braços da luzão Da mulher sem coração Da mulher sem coração Agora é você que vai chorar Agora é você que vai chorar Agora é você quem vai chorar Agora é você quem vai chorar Agora é você quem vai chorar Basta você falar meu nome uma vez Que já ligam pra contar o que já fez Basta você chorar por me amar Que começo a contar até três Nada mudou pra melhor ou pior Você teve sua vez Fico aqui a pensar se vale a pena Você me buscar, você me buscar Se o conselho fosse bom a gente venderia Mesmo que te queira meu corpo negaria Pois o coração quebrado não dá mais pra consertar Você teve tudo que um homem pode dar Teve o meu colo até meus sonhos pra sonhar Mas dormiu nos braços da ilusão Da mulher sem coração Da mulher sem coração Agora é a Roberta quem vai chorar Agora é você 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 quem vai chorar Roberta Miranda A primeira vez que eu te vi Pensei até que fosse uma miragem E ao me aproximar, tentei falar com tua coragem A primeira vez que eu te vi Eu me apaixonei, senti que era Amor de verdade A primeira vez que eu te vi Eu me apaixonei, senti que era Amor de verdade Me apaixonei Quando vi os teus lindos olhos brilhando Se abrindo, despedindo Chorei sem querer Pensei que eu nunca mais ia te ver Chorei sem querer Deu sem uma chance pra dizer O quanto estava apaixonado por você A primeira vez que eu te vi No peito do coração Bateu o amigo e explodiu E ao me aproximar, senti no corpo um arrepio A primeira vez que eu te vi Eu me apaixonei, sonhei, tentei falar Minha voz não saiu Me apaixonei, me apaixonei Quando vi os teus lindos olhos brilhando Em outra direção olhando E eu não existia Pra você Me apavorei Quando vi o seu sorriso Vindo, se abrindo Despedindo, indo Chorei sem querer Quando vi o seu sorriso Vindo, se abrindo Despedindo, indo Chorei sem querer Pensei que eu nunca mais ia te ver Chorei sem querer Eu sem uma chance pra dizer O quanto estava apaixonado Ela ligou terminando Tudo entre eu e ela E disse que encontrou Outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender Encarar uma boa Como se o meu coração Fosse feito de aço Pediu pra esquecer Os beijos e os abraços E pra machucar Ainda brincou comigo E se em poucas palavras Por favor entenda Seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser Como é que eu posso ser amigo De alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela e eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela Todos pela janela E me pediu pra entender Ainda brincou comigo E se em poucas palavras Por favor entenda Seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo De alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela e eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Obrigado gente Obrigado gente E mais e mais E mais e mais E mais uma canção Quem dera força Uma declaração de amor Vou matizar Vou matizar Sem procurar A justa forma Que que me vem Que forma assim tão caudalosa Te amo Te amo Te amo Te amo Etertamente Te amo 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 Que amores Que amores Eternamente Que amores Se alguma vez Me sinto derrotado Eu abro mão Do sol de cada dia Rezando o credo Que tu me ensinastes Olho teu rosto E digo à ventania Yolanda Yolanda Eternamente Yolanda 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 Se alguma vez Me sinto derrotado Eu abro mão Do sol de cada dia Rezando o credo E tu Me ensinaste Olho o teu rosto E digo a ventania Yolanda 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 Seu passado de aventura Onde ela passou Eu sem nenhum Vou-me embora Desta casa E do teu amor Pra dizer Pra dizer Na curva Na curva daquela Estrada Ela então sumir Era como folha seca Que vai E vai onde o vento quer E vai onde o vento quer Fazia um dia bonito Fazia um dia bonito É, Dudu, quem não tem amor em casa Vai ajeitar na rua, né? Quem não tem cachorro Caça com gata Caça com gata Eu prefiro Ha, 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 ha Tem razão O que eu não tenho Em casa Ah, eu encontro Em outros braços Até pareço Um menino Quando a outra Me dá um abraço Quem não tem amor Em casa Vai se ajeitar Na rua Se você não Tem pra dar Sei que a culpa Não é sua Mas por favor Me entenda Não estou te traindo Eu só quero carinho E você Não tem pra dar Fui buscar O que eu não tinha Em outros braços Vou indo embora Um abraço Tem alguém Tem alguém A me esperar 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 Todo aquele sonho Que sonhei Um mundo de amor Tão bonito Eu não Eu não pensei Que tudo fosse Acabar Acabar Só agora Só agora Acredito Eu me machuquei Acreditei No seu amor E acabei Chega Chega de tantas mentiras Chega de brincar Com o meu amor Eu vou seguir O meu caminho O sonho acabou Todo aquele sonho Que sonhei Que sonhei Um mundo de amor Um mundo de amor Um mundo de amor Tão bonito E acabei E acabei E acabei Como eu estou Sozinho Sozinho Chega de tantas mentiras Chega de brincar Com o meu amor Eu vou seguir O meu caminho O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de brincar Com o meu amor Eu vou seguir O meu caminho O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de brincar Com o meu amor Eu vou seguir O meu caminho O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de brincar Com o meu amor Eu vou seguir O meu caminho O sonho acabou E que me adianta Viver na cidade Se a felicidade Não me acompanhar Adeus Paulistinha Do meu coração Lá pro meu sertão Eu quero voltar Ver a madrugada Quando a passarada Fazendo alvorada Começo a cantar Com satisfação Arreio e burrão Cortando estradão Saio a galopar E vou escutando O gado berrando Sabiá Cantando No jequitibá Por nossa senhora Meu sertão querido E vou arrependido Por ter me deixado Essa nova vida Aqui na cidade De tanta saudade Eu tenho chorado Aqui tem alguém Diz que me quer bem Mas não me convém Eu tenho pensado Eu digo com pena Mas esta morena Não sabe o sistema Que eu fui criado Tô aqui cantando De longe escutando Alguém está chorando Com o rádio ligado Que saudade imensa Do canto e do mato Do manso regato Que torna as canfinas Aos domingos Passear de canoa Nas lindas lagoas De águas cristalinas Que doce lembrança Daquelas festanças Onde tinha danças E lindas meninas Eu vivo hoje em dia Sem ter alegria O mundo judia Mas também ensina Estou contrariado Mas não derrotado Eu sou bem guiado Pelas mãos divinas Pra minha mãezinha Já telegrafei E já me cansei De tanto sofrer Nesta madrugada Estarei de partida Pra terra querida Que me viu nascer Já ouço sonhando O galo cantando O unhão opiando No escurecer A lua prateada Clarando a estrada A relva molhada Vejo anoitecer Eu preciso ir Pra ver tudo ali Foi lá que nasci Lá quero morrer Oi Estou te ligando pra mim Despedir de você Suas forças Suas forças Eu deixei na sala Perto da TV Pode entrar Que a porta está aberta Deixei encostada O trabalho que você vai ter É subir as escadas Não esqueça Depois que sair Pode bater a porta Troquei todas as trancas Da casa Não quero que volte Vai embora Procure seu rumo Encontre sua sorte E não deixe mais Liga pra mim Que eu não vou atender Pois o tempo que tanto queria Estou dando a você Vai viver a sua vida Não sou mais seu ponto de partida Me esqueça Me esqueça por favor Me ensina do peito Da sua memória Pegue nossas fotos As que jogue fora Tenente os arquivos Do computador Se não adiantar Vai naquele barzinho Do seu mané Enche a cara Até não aguentar de pé Não há melhor remédio Pro mal de amor Eita coração Oi Estou te ligando Pra me despedir de você Suas forças Eu deixei na sala Perto da TV Pode entrar Que a porta está aberta Deixei encostada O trabalho que você vai ter É subir as escadas Não esqueça Depois que sair Pode bater a porta Troquei todas as trancas Na casa Eu não quero que volte Vai embora Procure seu rumo Encontre sua sorte E não deixe mais ligar pra mim Que eu não vou atender Pois o tempo que tanto queria Estou dando a você Vai viver a sua vida Não sou mais seu ponto de partida Me esqueça Me esqueça Me esqueça por favor Me tira do peito Da sua memória Pegue nossas fotos As que jogue fora Delete os arquivos Do computador Se não adiantar Vai naquele barzinho Do seu mané Enche a cara Enche a cara Até não aguentar De pé Não há melhor remédio Pro mal de amor Não há melhor remédio Pro mal de amor Não há melhor remédio Não há melhor remédio Não há melhor remédio Pro mal de amor Não há melhor remédio Não há melhor remédio Não há melhor remédio Pro mal de amor Não há melhor remédio Tchau. Tchau. Tchau.